Maravilha! Boas-vindas a mais uma aula aqui do nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos falar sobre o Vray Next, todas as novidades dessa versão. Só que antes de mais nada, eu quero te dizer que tem um presente pra você na descrição desse vídeo pra você acessar, beleza? Outro aviso também, vai ter um card em algum desses cantos superiores da tela ensinando a instalar a versão do Vray Next para teste de 30 dias. Então, se você não tiver instalado ainda, é só você acessar o vídeo pra aprender como instalar. Então, maravilha! Hoje eu vou te mostrar sobre as novidades do Vray Next, que é a versão 4.1 ou 4.2, vai depender do tempo que você estiver vendo esse vídeo, mas é a versão 4.1 do Vray, beleza? Do SketchUp. Então, o que mudou primeiramente? Que foram as barras de menu que foram acrescentados alguns novos objetos, e aí a gente vai falar sobre eles no decorrer dessa aula. Primeira coisa que eu quero te mostrar é aqui dentro sobre o Asset Editor. Aqui é onde a gente configura simplesmente tudo dentro do Vray, desde materiais, iluminação, elementos da cena, como por exemplo o grama, e a parte de renderização também. Então, essa é a parte inicial, ele tá carregando aqui ainda. Maravilha! Carregou! E aqui nós temos todos os menus que também tiveram uma mudada. Se eu clicar apenas com o clique do botão esquerdo aqui em materiais, a gente vem pro menu de materiais, aqui é o menu de luzes, aqui é o menu de elementos da tela, onde se eu clicar com o botão esquerdo, ele já manda eu adicionar algum elemento. Eu vou clicar aqui, por exemplo, em For. Agora eu posso novamente clicar aqui, e nós temos os elementos como, por exemplo, o For, pra gente configurar. Maravilha! Nós temos aqui os Render Elements, ou seja, aqueles canais de pós-produção pra você melhorar suas maquetes eletrônicas. Também tem um vídeo no canal sobre isso, vai ter um card também pra você sobre esse vídeo aqui no nosso canal. Nós temos aqui também sobre as texturas usadas no céu, no mapeamento de céu da nossa maquete eletrônica, as configurações de renderização, onde você configura resolução, qualidade e tudo mais, o botão para renderizar, e o botão pra abrir o Frame Buffer, que é a tela de renderização, beleza? Então, o que mudou mais nessa versão, além desses novos menus aqui? Se eu apertar a tecla Ctrl no meu teclado e clicar nessas abinhas, olha, pode perceber que ele vai ficando tudo azulzinho, e olha que a aba Materiais está aqui, a aba Luzes já está logo abaixo, e a aba Geometria já está aqui abaixo. Então, pra ficar mais fácil, você não tem que ficar abrindo a aba por aba, você pode apertar Ctrl, deixar todas essas abas ligadas, e em vez de vir clicando aqui, você pode simplesmente vir subindo ou descendo aqui esse menu, beleza? Aí, a questão é, você determina que agora eu quero mexer só nas luzes e geometrias, então eu dou um clique nas luzes, aperto Ctrl, venho aqui nas geometrias, beleza? Eu vou manipular algum teste de iluminação nessa geometria, pra ver se vai ficar bom, você pode fazer dessa forma. Pra adicionar esses novos elementos agora dentro desse Vray Next, você tem três opções, primeira, ou você clica com o botão direito em cima desse menu aqui, por exemplo, se eu clicar com o botão direito em cima das luzes, ele vai abrir aqui todo o meu menu de luzes, se eu clicar aqui ele abre em geometrias, mas vamos supor que eu vou trabalhar com luzes, então eu vou clicar aqui, botão direito, e vou adicionar o Sphere Light, beleza? Cliquei no Sphere Light, já estou com o Sphere Light aqui, onde eu posso configurar e manipular ela da maneira que eu achar necessário. Segunda forma de você adicionar novos objetos aqui dentro do Vray, você pode expandir esse menuzinho aqui, beleza? E agora eu posso vir aqui e selecionar, por exemplo, aqui Create, a aba de criação, eu vou selecionar aqui as luzes, e aqui nós temos o mesmo menu, como se eu apertasse com o botão direito aqui, beleza? É a mesma coisa. Então você pode clicar e arrastar pra cá, beleza? Aqui ó, Mesh Light. E a terceira opção pra você fazer o cadastro de materiais, de peças, de objetos aqui dentro, é só você vir aqui nesse maisinho, no Create Asset, e aqui dentro nós temos, por exemplo, luzes, eu quero uma Yes Light, beleza? Tá aqui a Yes Light, maravilha? E aí você pode fazer toda a manipulação que você achar necessário. E isso vale pra todos esses menus aqui, por exemplo, materiais. Se eu clicar aqui em materiais, eu posso adicionar com o botão direito o material, como posso vir, por exemplo, aqui também em materiais, Ah, eu quero um material to-sided, beleza? Vou arrastar ele pra cá, tá aqui meu material to-sided, a mesma coisa se eu clicar aqui nesse maisinho, Create Asset, ok? Lembrando também que essa nova tela aqui, você pode clicar aqui pra mudar a ordem de visualização, e aqui também você pode clicar pra mudar a ordem de visualização desses objetos aqui. E aproveitando que nós estamos falando dos materiais, deixa eu só reduzir essa abinha aqui, não vou mexer por agora. Vamos supor que eu vou pegar esse material aqui do meu mármore, do meu granito aqui da minha pia. O que que acontece? Esses menus agora de materiais estão retráteis, eu posso expandir aqui o mármore, olha lá, eu tenho o Text Bitmap da minha textura, tenho aqui o meu Color Correction, onde eu manipulei a minha textura, e agora tá muito mais fácil, a gente não precisa, se você usou as outras versões anteriores do Vray, a gente tem que vir aqui no material, tem que vir abrindo essa caixinha azul, também dá por aqui, mas agora com esse menu retráteo, tá muito mais rápido e fácil. Agora, Leandro, eu gostei aqui desse Text Bitmap, eu posso vir aqui com o botão direito, Copy, por exemplo, eu posso vir aqui no Text Bitmap, eu vou expandir aqui esse meu painel geladeira, e arrastar aqui pra dentro, e então, dessa forma, fica muito mais fácil e prático pra gente manipular as nossas texturas. Outra vantagem muito boa também, se você percebeu que nós utilizamos o Color Correction, pra gente manipular a nossa textura, sem ter que ir pra Photoshop, sem ter que usar recursos externos. Pra adicionar o Color Correction, bastava a gente vir aqui no material, por exemplo, do painel geladeira, vou vir aqui em Bitmap, eu teria que mudar aqui pra Color Correction, porém, eu perderia essa textura, porque a textura eu teria que carregar novamente. Agora não, a gente pode adicionar novas layers aos nossos materiais, sem ter que precisar ficar recarregando essas texturas. Como que a gente faz isso? Vou selecionar aqui o painel da geladeira, vou vir aqui no Diffuse, olha, eu vou expandir o Diffuse, tá aqui o Diffuse, se a gente abrir, olha, ele é o Bitmap direto. Eu queria que fosse um Color Correction pra eu manipular essa textura. Como que eu faço então, Leandro? Vou voltar mais uma vez aqui no painel geladeira, vou vir aqui dentro do Diffuse, vou apertar com o botão direito aqui em cima do textura slot do Diffuse, e vou vir aqui em Wrap In, e agora vou colocar Color Correction. E o macete e o segredo tá pronto, olha. Agora, deixa eu voltar mais uma vez aqui, vou abrir agora o Diffuse, vou clicar aqui, e nós já caímos direto dentro do Color Correction, não é mais o Bitmap. E agora, dentro do Color Correction, a gente abre aqui, e tá aqui dentro o Bitmap. Então, ele reposicionou de lugar essa textura, sem a gente ter que ficar recarregando essa textura novamente. E aqui a gente pode manipular da maneira que a gente achar mais necessário, talvez diminuir o brilho, talvez aumentar o contraste, algo nesse sentido assim, beleza? E aproveitando que nós já estamos falando aqui desses materiais, se acontecer de no Silver Rain Next não aparecer essas opções mais avançadas, o que você precisa fazer? Você vem aqui na engrenagenzinha, aqui dentro da configuração, a Set Properties, Default Level, aqui tá básico, você deve mudar pra Advanced e aplicar aos existentes. Ou seja, ele vai marcar todos os materiais como opções avançadas, tanto é que apareceu mais opções aqui. Então, se você notar, olha, sumiu a refração, sumiu alguma coisa, sumiu a reflexão do meu material, aqui pra eu configurar, não tô conseguindo manipular. Beleza, vai na engrenagenzinha e muda aqui, que vai dar certo. E caso você querer deixar apenas esse material com as configurações avançadas, você não precisa vir aqui, você basta vir no material também e clicar aqui, em Switch to Basic Settings. Então, ele já diminuiu para as configurações básicas ou configurações avançadas. Maravilha! Uma vantagem muito bacana também que tem aqui, olha, se sua placa de vídeo, seu computador não tiver bacana, não tiver bom, seu processador for um pouco fraco, você pode vir dar um Stop aqui no Live Preview e agora eu vou fazer umas mudanças aqui no material, beleza? Um em um, aumentar a reflexão. Agora eu volto a dar um Play agora que ele vai atualizar a mudança. Se não, toda hora que a gente manipular aqui ele vai atualizar. Isso aí pode fazer com que o seu computador trave mais. Então, se o seu computador estiver lento, você pode dar um Stop aqui para manipular, beleza? Outra novidade muito boa também veio dos Render Elements. Eu vou clicar aqui nos Render Elements e se você já usou o Render Elements, lembrando que tem o card em algum lugar do vídeo sobre esse Render Elements, sobre como usar os Render Elements. Se você se lembra bem, se você já utilizou, alguns vinham com muito noise, muito ruído, muito granulado na cena. E isso fazia com que a gente tivesse mais dificuldade em utilizar os Render Elements. Agora, na Verade Next, nessa nova versão, ele já tem a opção de The Noise para todos os Render Elements. É só você habilitar essa opção de The Noise. Ou seja, ele vai remover o granulado e o ruído dos Render Elements também, o que vai facilitar demais, demais, demais a sua pós-produção no Photoshop. Maravilha? Partindo agora para a Dome, para o HDRI. Agora então, eu vou abrir um outro projeto aqui para a gente ver as novidades com relação ao HDRI. Essa cena aqui foi essa que eu renderizei aqui. Beleza? Eu utilizei um HDRI e utilizei o Invarialmente Atmosférico para gerar essa neblina. Beleza? O que aconteceu agora nesse novo V-Ray com as Domes que são usadas para iluminar a nossa cena? Se você vir aqui nas luzes e selecionar Dome, agora nós temos a função Adaptive. Ou seja, ele vai facilitar, eu diria que vai deixar o render muito mais rápido quando a gente utilizar as Dome Likes dentro do nosso projeto. Então, é muito interessante. Você já tem um projeto pronto no V-Ray onde você usa uma Dome para iluminar? Faz o render com ele para você testar no seu computador com ele com o Adaptive ligado e com ele com o Adaptive desligado. A tendência é que segundo o próprio V-Ray e segundo os nossos testes aqui, com o Adaptive ligado ele está mais rápido. às vezes quando ele não sai mais rápido pelo menos ele sai com a qualidade melhor. Ou seja, isso aqui vai fazer com que a Dome tenha maior qualidade dentro do nosso projeto. Tá entendendo? Então, é o seguinte, ou vai ficar mais rápido o render ou vai ter mais qualidade pelo mesmo tempo. Então, assim, ou um ou outro. Nos nossos testes aqui ele ficou mais rápido e também com mais qualidade. Beleza? Então, essa é uma das mudanças fabulosas aí que tiveram dentro desse novo V-Ray. Outra mudança fantástica que teve também. Agora a gente partindo aqui para dentro das configurações. Nós agora temos o denoiser com a opção de ser calculado pela própria placa de vídeo. Só que, abre um parênteses, essa placa de vídeo tem que ser da NVIDIA. Então, se você não tiver placa de vídeo ou tiver uma placa de vídeo da ATI, Radeon ou qualquer outra marca, não vai funcionar essa opção que é o NVIDIA AI, que é a inteligência artificial da NVIDIA. No caso, você vai ter que usar o próprio do V-Ray mesmo, ok? Mas no nosso caso aqui nós temos placa de vídeo da NVIDIA. E agora, vai ficar muito melhor e mais rápido para você fazer o denoiser tanto da sua renderização quanto dos render elements. Então, fica a dica aí, caso você tiver placa de vídeo da NVIDIA, você pode ativar essa função. Outra função também, eu vou reduzir aqui o tamanho da minha renderização, vou fazer um render interativo, vou vir aqui na minha engrenagenzinha. agora nós temos o Volumetric Environment, que é essa função aqui para criar neblina, vamos esperar ele carregar, está vendo aqui como está com neblina o nosso projeto? Essa opção agora, deixa eu diminuir aqui por exemplo para uns 300, essa opção do Volumetric Environment agora também é calculada dentro do render interativo, então fica muito mais fácil e mais rápido para a gente testar o environment, essa volumetria dentro da nossa cena. Está vendo aqui? olha, a gente está no render interativo, se eu rotacionar aqui ele vai atualizar lá. Beleza, olha lá, está funcionando perfeitamente, certinho, vai facilitar muito mais os nossos testes. Deixa eu dar um stop aqui, vou voltar aqui então para o nosso projeto da cozinha, beleza. O que é agora dessas novas funções dos menus aqui fora? A primeira opção que eu quero te falar é o Scene Interaction Tool. Se eu clicar aqui agora, eu posso clicar por exemplo no material, olha que o material selecionado é da geladeira, mas se eu clicar aqui agora no armário, ele vai selecionar o material do armário agora eu posso selecionar além de materiais, eu posso selecionar luzes. Então eu vou pegar as minhas luzes aqui, deixa eu abrir o Asset Editor, deixa eu vir em Lights, olha, ele não tem nenhuma luz selecionada, mas eu posso vir aqui, olha, e ele já vai selecionar a minha luz e agora eu posso a intensidade ou aumentar ou diminuir, por exemplo, a intensidade aqui em 2.748. Beleza, já reduziu aqui para 2.748. Então, essa opção aqui a gente consegue manipular bem mais fácil os nossos objetos, selecionar muito mais fácil as nossas geometrias e as nossas luzes. Outra função muito bacana também aqui nessa barra de menus é que eu posso transformar as minhas funcionalidades do Vray em sólidos, se eu clicar aqui, olha, a minha lâmpada, meu retângulo de luz vai ficar em sólido, mais fácil para eu visualizar. Eu posso também ocultar todas as minhas configurações, todas as minhas funções do Vray do meu projeto, então se eu clicar aqui, sumiu a minha iluminação, às vezes o seu projeto está com muita coisa, muita informação, você oculta aqui só para você não visualizar ele, beleza? Fica mais fácil, mas no caso aqui eu vou desocultar. Nós temos também a opção de remover materiais da face selecionada, por exemplo, eu vou abrir o grupo aqui desse granito, vou clicar aqui para remover, beleza, ele já removeu as faces, já removeu a textura dessas faces selecionadas. Eu tenho também a opção de texturizar, mas texturizar é bastante simples aqui dentro do Vray, inclusive tem aulas no canal sobre isso, então eu posso texturizar aqui, por exemplo, eu vou pegar, por exemplo, a madeira, obviamente que não é madeira, mas eu posso texturizar aqui, vou mudar o mapeamento aqui, posso mudar o mapeamento por aqui também, aí você vai ver o que fica melhor dentro do seu projeto, beleza? Você vai fazer o teste do que fica mais interessante para você. Outra função também, olha, deixa eu abrir essa panela que são objetos curvos, objetos redondos, eu vou abrir essa panela, eu vou colocar aqui, por exemplo, essa textura de madeira, óbvio que não é madeira, mas é só para exemplificação, e a gente pode perceber que está toda estragada a textura, está toda feia, deixa eu aumentar aqui para uns 800, a gente não consegue ver uma qualidade boa na textura, porque ela está toda deformada, então o que eu tenho que fazer? Eu vou abrir ela, vou selecionar essa primeira opção que é a projeção esférica, vamos ver se ele vai melhorar, isso aqui, se você já utiliza o Overray um certo tempo, você já deve ter visto, ouvido falar do plugin SketchUp, SketchUV, ele serve exatamente para fazer mapeamento de faces, agora com essa nova função do Overray, não é mais necessário ele, deixa eu reduzir o tamanho aqui para uns 100, olha lá, opa, está grande, beleza, vou deixar aqui em 10, já melhorou a texturização desse nosso objeto, mas também a gente pode testar esse outro modo de textura, esse outro modo de aplicação de textura, vamos aguardar aqui, deixa eu reduzir aqui para uns 5, olha lá, ficou bacana também, só que eu acho que esse aqui ficou com menos qualidade, então, vamos ver aqui o tamanho em 2, eu acho que do outro modo, não, se bem que esse modo aqui ficou bacana aqui embaixo, olha, ficou bem certinho, bem ajustadinha a textura, então, esse segundo modo aqui ficou melhor, óbvio que você vai ter que testar no seu objeto, no seu material, às vezes, fica bom de uma forma em um e de outra forma em outra, mas essa função aqui eu acho que ficou muito bacana também, e as luzes, é bem padrão aqui, como adicionar as luzes, a retângulo, a esfera, a spot, a yes, a omni, e a dome, e aqui nós temos também a opção de converter um objeto em luz, isso aqui a gente também tem vídeos aí no canal, não foi uma novidade dessa versão do Vray, que é o Vray Next para SketchUp, então, essa barra de menus é basicamente isso de novidades, bacana, novidade muito boa agora é os efeitos de lente dentro do próprio Vray aqui, eu adicionei três esferas de luz aqui, bem simplesinho, só para a gente fazer os nossos testes, inclusive, eu posso arrastar esse aqui mais para cá, deixar elas mais esparramadas, beleza, algo nesse sentido assim, e agora eu vou ligar o Bloom e o Glare, olha lá, que legal, os efeitos de luz, eu posso aumentar, ficou junto agora em um só o Bloom e o Glare, nas versões anteriores eles eram separados, e aqui a gente pode fazer a manipulação do tamanho, do Bloom, desses efeitos, eu posso diminuir o efeito do Bloom, beleza, eu posso vir aqui em Code Warm, ele vai melhorar o balanço de cores desse Bloom e desse Glare, olha lá, que legal, ligado, desligado, ligado, desligado, então ele melhora um pouco o balanço de cor, você pode aumentar o número de Blades aqui, olha, por exemplo, o número de bolinhas, de raios, então assim, eu acho que ficou muito bacana também essa nova versão, só tem um pequeno problema, nesse projeto aqui, olha, ele não funcionou, esse projeto que foi feito no Vray 2.0, renderizei no Vray Next, que é essa renderização aqui, porém, os efeitos de Bloom e Glare não funcionaram em projetos antigos, então não sei se é um bug, não sei se isso vai ser resolvido por eles, ou se é algum problema no meu computador, o fato é que não funcionou em projetos antigos, só funcionou em novas renderizações, então por isso que eu tive que abrir esse projeto feinho aqui mesmo, mas só para poder exemplificar para você, então as novidades principais assim que eu acho que a gente deve implementar se a gente usar o Vray Next são essas, tem algumas novas funções também que você pode acessar dentro do site deles, mas não achei tão interessante a ponto de falar aqui nesse vídeo, então eu espero que você tenha gostado, a gente se vê no próximo, um abraço e até mais. E aí E aí E aí E aí